Ok, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal, nós estamos ao vivo pelas ruas de Limoeiro. E hoje, diferentemente das outras vezes que nós sempre aparecemos aqui em frente à Secretaria de Saúde falando sobre vacinação, hoje, como vocês podem ver, vazio, vazio, vazio. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós estamos em um dia de vacinação, mas essa vacinação aqui é diferente. Por que é diferente? Porque essa vacinação aqui é uma vacinação diária para quem é já para tomar a segunda dose de imunizante. Para falar sobre isso, tirar um pouquinho dessas dúvidas, a coordenadora do PNI aqui de Limoeiro, a doutora Paula Karim, ela vai falar para a gente, tirar algumas dúvidas. Primeiro de tudo, boa tarde, doutora. Seja bem-vinda nas nossas redes sociais. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. É, Júnior. Pode ir solicitando e conforme as perguntas feitas, eu vou tentando esclarecer o maior e o máximo possível o número de dúvidas. Bom, começando. Quais pessoas podem vir tomar a segunda dose? Porque desde o início da imunização aqui de Limoeiro, muita gente já tomou as N marcas de vacinas. Quais são as vacinas que estão sendo disponibilizadas para a segunda dose? Até o momento, a Coronavac e Butantan e a AstraZeneca. Não é? Como você bem falou, veja como está vazio o nosso espaço. E não é bem isso que a gente queria que estivesse. Primeiro, que para se sentir uma pessoa imunizada, não basta a primeira, mas sim as duas doses tomadas. Então, a gente pede, tá? Aquele ouvinte, aquela pessoa que está nos acompanhando, que quem estiver no cartão com a dose 2 da AstraZeneca agendada entre o dia 1º e o dia 5 de setembro, que compareça ainda hoje para estar sendo contemplado com suas doses. Quando eu falo ainda hoje, não é que se esgota hoje. Isso vem acontecendo diariamente, tá? Desde as 8h, 6h, 9h da manhã. A gente se organiza aqui e damos continuidade até as 16h de todos os dias para estar contemplando as segundas doses de todo o munícipe limoerense. Quando se trata da Coronavac e Butantan, já existe um empecilho maior. O frasco, ele é de multidose, então ele atende até 10 pessoas. Então, quando a gente agenda e aquele público vem em quantidade expressiva, nós não temos problemas. Mas no dia de hoje, por exemplo, nós estamos pegando nome, telefone, das pessoas que estão nos procurando para fechar o número de 10 pessoas para que possamos abrir um frasco sem desperdício dessas doses. Algumas pessoas entendem, outros saem chateados, mas a gente pede um pouco de compreensão e bom senso porque a gente não está no momento de perder vacina. A gente tem que, de forma organizada e consciente, estar abrindo e contemplando o número de doses, que são 10 pessoas, para estar, de fato, contemplando em seus 100%. Mas a busca, a procura por essa segunda dose, ela está bem aquém do esperado. Existe uma campanha mais específica para tentar conscientizar essas pessoas a virem receber a segunda dose? A gente vem insistindo muito, através de cards, não é? Soltos aí em rede social da Prefeitura Municipal de Limoeiro. A gente vem contando, de forma expressiva e diária, do apoio das rádios e através dos PSFs, onde os ACSs estão buscando ativamente essas pessoas que ainda não procuraram o serviço para serem contemplados com as suas segundas doses. Bom, normalmente, diariamente, essa mesinha solitária, ela fica aqui esperando que as pessoas venham em busca do seu imunizante. Existe um plano já, um rodízio de vocês sempre ter um funcionário aqui, mas já se sabe até quando vai isso? Enquanto existir segundas doses a serem feitas, a gente mantém esse andamento do serviço. Agora, no caso das vacinações, quando chega baixa a faixa etária, aquele monte de gente vem aqui em busca da primeira dose. Essa procura da segunda dose é que está bem aquém de esperado, né? Isso mesmo. A gente fica tão contente com a recíproca quando se trata de primeira dose e quando se trata de segunda, a gente vem pedindo, suplicando o comparecimento dessas pessoas para que, de fato, seja feita a segunda dose também. Bom, para você que está aí em casa, ainda fica na dúvida quando vai ser a sua segunda dose, pega o seu cartão de vacinação, que é aquele que você recebeu, quando fez a sua primeira imunização. Veja a data. A doutora Karina vai falar para você novamente o que tem que fazer. Hoje, exatamente hoje, a gente vinha vacinando aquelas pessoas que estavam com as doses agendadas, e isso em relação à AstraZeneca, tá? Com a data agendada entre 1º e 5 de setembro, não só aqui a Secretaria Municipal de Saúde, mas também as unidades básicas de saúde, já vem fazendo essa vacinação desde então. Estaremos logo mais recebendo um quantitativo para dar prosseguimento com as doses 2 AstraZeneca. E isto, em primeira mão, eu digo, amanhã nós estaremos prosseguindo com a contemplação do mês de setembro em seus 100%. Então, aquelas pessoas que tomaram suas doses 1 entre o dia 6 e 30 de junho, e teriam suas doses 2 agendadas entre o dia 6 e o dia 30 de setembro, a gente amanhã vai estar abrindo, não só aqui, para quem tomou a primeira dose aqui, mas também as unidades de saúde, para estar finalizando, ou tentando finalizar, os 100% das segundas doses das pessoas que tomaram entre o dia 6 e o dia 30 de junho. Mais uma vez, enfatizando, que tem lá no seu cartãozinho, entre o dia 6 e o dia 30 de setembro, para a contemplação das segundas doses. Estaremos também recebendo a Pfizer, que também estaremos abrindo amanhã para vacinação do público, que também tomaram suas doses 1 entre o dia 1 e 30 de junho. E tinha suas doses agendadas entre o dia 1 e 30 de setembro. Com a nota técnica recebida há pouco, podemos antecipar para oito semanas, que vulgamente a gente trata como dois meses, de intervalo essas doses. Então, de antemão, logo mais vai ser lançado um card, convidando essas pessoas, assim como também estaremos pedindo o apoio das redes de comunicação, para estar nos ajudando para o convite e o comparecimento expressivo das pessoas para as suas contemplações. Tá certo, então. Gente, notícia em primeira mão. Então, vocês estão esperando o quê? Inclusive, serve para mim também. Inclusive, serve para mim também, que eu estou meio da Pfizer. Então, eita, chegou a minha segunda dose. Coisa boa. Estou contente demais. Pronto. Agora, eu quero só dizer uma coisa, Júnior. Nem sempre o quantitativo que a gente recebe é em seus 100%. Então, a gente vai estar recebendo um quantitativo que, de forma expressiva, dará para contemplar as pessoas. Antes, eu vinha dividindo por data e vi que muitas das datas que a gente deveria contemplar não procuravam. E aqueles que tomaram após a data da organização, eles procuravam. Então, a gente achou melhor por bem abrir para um público em geral e aquelas pessoas que viessem procurando, a gente iria contemplando e no término dessas doses, conforme recebimento de mais doses, a gente vai contemplando o restante das pessoas. Coisa boa. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Quem agradece sou eu, Júnior, desde já. O meu muito obrigado porque a gente precisa dessa parceria para que as coisas realmente dêem certo. Como havia falado anteriormente, se trata de uma pandemia onde a união faz a força. ninguém trabalha só. É trabalho de formiguinha e precisamos de um todo para que tudo ocorra bem. Ok, meus amigos. Vocês ouviram todas as informações necessárias aqui, aqui com a gente na Web TV Notícias. Doutora Karina, muito obrigada pelas informações. Você aí de casa já sabe, gente. Se você chegou na sua data, olhe o seu cartão de vacinação. Se chegou na sua data, venha tomar a sua segunda dose. pegue mais informações. Se você tiver dúvida, sempre venha, sempre venha nas nossas redes sociais, visita as redes sociais da Prefeitura que também você vai ficar sabendo. Tipo, a Marcelo Souza pergunta, qual o plano para as pessoas que vão tomar uma dose de reforço, ou seja, a terceira dose? A terceira dose ainda vai ser homologada porque tem que vir de acordo com a Secretaria. não, tem o Ministério da Saúde que tem que homologar, entendeu, Marcelo? O governo estadual começará a vacinação a partir de 15 de setembro. Isso, governo estadual. Lembrando que todas as vacinas têm que vir em escadinha. O governo federal manda para estados e municípios. Aí tem que chegar de acordo com a remessa. Por exemplo, a AstraZeneca chegou ontem, uma remessa muito grande. E a doutora Paula Karina falou para a gente que a AstraZeneca também vai ser ministrada para cá, aqui para a segunda dose. da mesma forma que a Pfizer. Correto, doutora? Correto. Só um convite também, Júnior, que ontem à noite a gente fez um processo de repescagem, né? A gente tentou resgatar aquelas pessoas de 18 anos acima que por algum motivo perderam o seu momento. Pois é, travado. E aí, ontem a gente fez um número ainda de 340 doses. Com a sobra dessas vacinas, amanhã estaremos encaminhando às unidades básicas de saúde da zona urbana um número pequeno. Porém, acredito que o suficiente para ainda estar repescando essas pessoas que por algum motivo não tomaram suas primeiras doses. Então, fiquem ligados, fiquem espertos que amanhã as unidades da zona urbana estarão recebendo esse pouquinho de doses. Mas acredito que é o suficiente para estar contemplando essas pessoas. Sim, doutora. Uma coisa que me fugiu da memória, mas agora me lembrei. As pessoas que já tomaram a dose contra a gripe têm que obedecer um prazo de 14 dias. Tem gente que não está obedecendo e está só negando essa informação. Existe algum problema que pode ocorrer se você tomar essa dose da vacina contra a gripe, tomar também uma vacina seja a segunda dose contra a Covid-19? Veja só, Júnior, na realidade a vacina da influenza ela se trata de um imunizante inativado. Então, a vacina da gripe ela pode ser tomada com toda e qualquer outra vacina. Porém, como a vacina contra o Covid é uma vacina nova, o que é que se pede a nota técnica? Que se tenha um intervalo de 14 dias no mínimo para que a gente tenha de forma segura o resultado, a eficácia das vacinas. Então, claro que é importante ser respeitado esse período mas aquelas pessoas que ou esqueceram ou por algum motivo tomou problemas de saúde que, vulgamente falando eles não vão ter, tá? Mas aí quanto a eficácia por se tratar de uma vacina nova se pede que realmente se respeite esse prazo de 14 dias não só com a da gripe mas com toda e qualquer outra vacina. Agora a gente encerra para valer porque já tomei muito do seu tempo. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. É isso aí, pessoal. Trazendo informações de Limoiro e toda a região. Júnior Silva para a Web TV Notícia. de Limoiro e toda a região. Abertura